Eu sei que o Jardim sempre quis ter um filho, foi por ele ou foi por você? Essa era uma questão. Ou como aconteceu isso? Essa foi uma questão, por isso que a gente demorou tanto tempo pra... Na verdade a gente fala disso desde o começo da nossa relação, assim, poxa, a gente, né, eu sempre que ela sabia que eu queria ter, todos os cartomanos que eu fui na minha vida disseram, não, você não vai ter filho, você não está no seu caminho, eu disse, poxa vida, você perguntar. A única que não falou isso foi a Cristina Fadu, né? Isso foi a Cristina Fadu. Que falou pra mim, quando eu tinha 20 anos de idade, foi a primeira, minha guru, minha mãe espiritual foi quem me colocou no budismo, é uma pessoa que eu gosto muito, muito amiga nossa, e eu com 25, 27 anos fui pela primeira vez me consultar com ela e disse, olha, você tem três casamentos na sua vida e você tem dois filhos carmáticos e lá na frente você vai ter um filho, se você quiser, livre-arbítrio, você vai escolher. A opção é sua. Tudo bem, eu fiquei com isso na cabeça, tive os dois filhos, só que separei do Edson, falei, bom, agora talvez venha o terceiro casamento, né? E aí chegou o Jarbas e a gente sempre falava de filhos, sempre falava, um dia ela me liga e disse, Cláudia, vai tirar óvulos. Falei, Cristina, eu tenho 48 anos. Vai tirar óvulos, é bom. Eu não tenho nem óvulos mais, tira os óvulos. Não devo nem ter óvulos, ela disse, tem, vai lá e tira. Tirei. Tinha seis óvulos, não tirei tudo de uma vez, tirei em várias etapas, mas seis óvulos bons. Mas você fez aquela estimulação de estudo? Tudo, é uma bomba, né? É uma bomba. É uma bomba. O corpo da mulher... É muito importante que a mulher tenha certeza do que ela quer. Exato. Porque é uma, eu acho que é uma bomba de emoção. Não, e depois também, a gente, isso não é segurança pra nada. Não, não é, certeza não se tem. Porque, na verdade, a gente ficou quase dez anos falando disso e eu pensando, eu quero ter filho por causa dele, porque ele não tem filho, por nós dois ou porque realmente eu quero. Porque você depositar isso no outro, ter um filho, é um terreno. É uma vida toda, né? Não adianta romantizar. Eu sou muito feminista, assim, eu sou, procuro ser cada vez mais um homem feminista. E é. E essa escolha tem que ser da mulher, porque é o corpo da mulher. Eu falo assim, a gente entra com uma parte importante, mas é uma parte muito pequena. Quem fabrica o passo, o rinho, o fígado, dois braços, uma cabeça, é a mulher, é o fluido da mulher, é o sangue da mulher, é ela que alimenta. Então, essa decisão é da mulher, tem que ser da mulher. E é uma transformação muito intensa. Nossa. Porque vira uma chave que você tem que estar pronta pra essa virada. Total. Total. Porque eu acho, não acho que a gente tem que falar, as mulheres, todas as mulheres tem que ter filhos. Não. Eu acho que tem que ser uma escolha. Não. A Claudia tem uma frase maravilhosa que ela fala, amor, que ela fala assim, olha, quando você quer muito, já é um perrengue, já é um trampo imenso. Se você quer mais ou menos, não tenha. Não, não tenha. Não tenha. Porque é uma responsabilidade pro resto da sua vida. Muita gente pensa no bebê chorando. Eu falei, isso é coisa mais fácil, pior é educar. É. Estou educando direito. Educada a trabalho. Não. Tira as nossas notícias e surdo. Não, é bom do que a gente erra. Ah, e acerta. E acerta. Mas também erra. Entendeu? E aí é isso, não tem, é muito difícil, sabe? Eu ficava pensando, quando eu descobri que realmente é porque eu queria muito e porque era um projeto nosso, mais um projeto nosso, a gente tem vários, né? E um projeto tão importante, eu disse, agora vamos. E ele disse, amor, seguinte, você faz o que você quiser da sua vida, mas você tem 55 anos, a gente ou vai ou não vai, porque tudo tem um limite na nossa vida. Eu dei um ultimato nela. Ele disse, olha, eu vou ter um filho, não sei se eu vou adotar, eu vou educar uma pessoa, porque eu queria muito. Aí você, é agora ou nunca, porque a gente já tá aos 48 do segundo tempo, a gente tá na prorrogação aqui. Aí, e aí foi, a gente foi fazer a inseminação, né? E aí eu me lembro que foi lá com o doutor José Bento. Ah, eu adoro ele, meu mestre. Ele é um gírio. Fofo demais. Ele é fofo. Uma energia, né? Uma menina, energia, parece que tem 30 anos. É, parece. E aí a gente preencheu o formulário e aí tava ali, você quer colocar dois embriões ou um, tal. Aí eu falei pro Jaros, melhor dois, né? Porque eu com essa idade mais avançada, capaz de... E você faz esse dois? Então, aí entra ele, ele diz, dois eu não implanto em você. De jeito nenhum. Em você eu não implanto. Porque você tem idade biológica de 40 anos. Se eu botar dois, vai vingar os dois. É, porque não é a idade do RG. Não, é a idade biológica. É, a biológica. Quanto que você se cuidou, quanto que a sua genética é uma genética. Cada um tem uma genética. A sua história de vida, como você se alimentou, como você se exercitou. Se você usou hormônio, não, eu nunca tinha usado hormônio. Eu nunca tinha usado hormônio. Minha mãe me teve com 44 anos, isso há 57 anos atrás. Então, que já era uma situação bem diferente. Que já era uma história e natural, né? Sem estimulação de nada. Mas aí olhando...